Olha só, pessoal, os nossos convidados são gigantes da comunicação, todo mundo gosta deles. A gente juntou, o SBT juntou, né, rádio, TV, e agora eles estão juntos num programa das manhãs aqui no SBT. Acabou de estrear, tá recém-inaugurado, Diguinho, chama eles. Regina Volpato, Michele Barros e Paulo Matias. Obrigado. Vocês estão no Chega Mais, que estreou agora, dia 11, às nove e meia, e vai pro ar de segunda a sexta, não é isso? Tá todo o elenco do Chega Mais aqui. Chega Mais. Eu não entendi, peraí. Por que só ela tem tacinha? Não, mas isso que eu não tô entendendo. Primeiro, o que você faz no Chega Mais? Ela chegou, não apresenta. Você apresenta. A Regina faz o que? Dá um brilho. Dá um brilho. O Paulo Matias faz o que? Meu, eu tento de alguma forma, sabe, ajudar as duas como eu posso, entendeu? Ok. E a Juliana faz o que? Eu dou as minhas graças. Só que peraí, peraí. Aqui é o De Noite, não chega mais, então dá o fora. Não, não. Eu vou pegar vinho pra gente. Se você vai pegar vinho pra eles, pega vinho putos, aproveita e divulga o meu vinho. Meu vinho do Oscar e do Diogo, tá bom? Vamos tomar uns putos, então. Vamos tomar uns putos. Vamos ver um pouquinho do Chega Mais, vai, cadê? Olá, bom dia, Chega Mais. Bom dia, Rê, bom dia, Paulo. Bom dia, Michelle, bom dia, Regina, bom dia a todo mundo aí de casa. Muito bom dia, está no ar o nosso Chega Mais. Nós estamos aqui numa praça, no Jardim Perina, na Zona Norte de São Paulo, onde vai acontecer uma ação da Prefeitura de combate à dengue. Gente, essa torta tá maravilhosa. Aê, vai agora. Aqui já tem outra garrafinha gelando. Ô, Ju, senta com a gente, tá me incomodando. É uma coisa maravilhosa. Sabia, de verdade. Senta com a gente, mas o que você faz lá para chegar mais, hein? Eu dou as minhas graças. Deixa aqui. Mas você faz o quê? Reportagens de roupa, porque agora sou reportagem. Ah, então lá você trabalha. É, diferente daqui. A Juliana tá mandando bem ou não? Sempre. É? Sempre. Muito. Eu quero ver. A Juliana é esse ser que faz todo mundo dar risada junto. É mesmo? Lá não chega mais, aqui não. Não? Não. Deixa eu ver a Juliana não chegar mais, cadê? Oi, pessoal do Chega Mais, é isso mesmo. Agora vocês vão me ver de manhã também, porque além de linda e maravilhosa, agora eu tenho dois empregos. Não vai mais. Não vai mais. Não vai mais. Emília, chega aqui, viu? Ô, Juliana, é sério agora, você me traz um vinhozinho, por favor. Vai querer também? Eu vou, vou encher a cara. O Danilo, esse aqui é o Putus? É o Putus. Bom, é o Putus. Vamos esperar você, então, pra gente brindar? Sim. Boa, é assim que chegar a gente brinda, mas vamos lá. Paulo, você tá vindo da Jovem Pan. Tudo bem, Danilo? Estamos. Foi quantos anos ali no rádio? Quase cinco anos, né, cara? Muita diferença. Diário aí, de segunda a sexta, é uma bela diferença. Aqui você tá diário também. Diário também e no mesmo período, né? Eu fazia lá as manhãs e tô fazendo as manhãs aqui com as meninas. Olha que é a maior diferença, porque hoje em dia a impressão que eu tenho que não tem diferença fazer rádio e TV, tá tudo sendo filmado, sendo transmitido. Eu acho que, obviamente, a dimensão que o SBT tem é uma dimensão completamente diferente, né? Eu fiquei cinco anos numa escola ali que eu fui do rádio, fui pro YouTube, fui pra televisão fechada. Essa é a minha primeira experiência na televisão aberta. Então, a diferença é dessa magnitude toda. Essa plateia maravilhosa. Tá vendo que o... Não tinha plateia, querido. O Paulo já aprendeu que na TV brasileira só se fala qualquer coisa. Se no final você terminar, e essa plateia maravilhosa, ele ganha um aplauso. Ou você fala Brasil no final. Essa aqui, por exemplo, é a plateia mais arrombada do Brasil. Você fala Brasil alto no final, ganha um aplauso também. Quer ver a plateia desanimar com uma palavra? Serasa. Não, não vou falar ainda. Olha lá, vão te vaiar. Vão te vaiar. Volpato, você tá há quantos anos sem... Você fez o lendário Caso de Família. Sim. Lendário. Lendário. A primeira fase. Primeira fase. Porque depois foi muito bem conduzido pela Cristina Rocha. Sem dúvida alguma. Que também vai estar conosco em breve, né? A tarde. Ah, vai estar lá também, a Cristina? A tarde, amigo. A tarde, né? A de tarde, ela vai entrar na grade com o programa próprio, depois... Isso. Obrigado, viu, Juliana? Muito obrigado. Obrigado, Juliana. A água de vocês tá aqui no cantinho. E você? Sai daqui. Eu quero a minha água. Ela passa... Ela coça a bunda e passa a mão no meu nariz. Ô... Diga. Ô, Volpato, na época do Casos de Família, pra cá, você não fez mais nada no SBT desde aquela fase, apresentando. Só como convidada. Só como convidada, não? Só como convidada. Não, voltando, trabalhar de crachazinho, salário e tal, agora. E quando veio o convite pra você apresentar um programa de novo aqui? Danilo, foi tão legal. Eu tô emocionada até agora, porque quem trabalha aqui sabe. Eu tive anos muito felizes aqui. Gostei muito de trabalhar. Tenho amigos aqui. E o convite foi feito de uma maneira que eu nunca recebi na minha vida, porque todas as vezes, em todos os meus trabalhos, eu precisei fazer teste, eu precisei passar por uma seleção. Primeira vez na minha vida que alguém me convida pra trabalhar sem ter que provar que eu sei fazer. Já estavam pensando em você. 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 Chama a Vô Pato. É ela. Eu não sei, mas assim, me chamaram assim, né? O SBT está com saudades de você. Textualmente foi essa mensagem que eu recebi. Que legal. E eu disse, é recíproco. Quer voltar a trabalhar aqui? E eu falei, quando? Foi assim. Que legal. Eu espero que um dia eu volte a trabalhar no SBT depois que eu for demitir. Tá pra acontecer, tá? É. Eu posso mostrar a casa de família? Deve. Cadê? Deve. Mas, dona Filomena, por que a senhora... Por que a senhora estava falando tão curtinho e tal? O que aconteceu com a senhora? Eu não sei se é o amor meu. Me perdoe. Imagina, dona Filomena. Você é muito linda, Regina. Por Regina. Era isso que eu queria que você vinha ver. Eu vinha de mim. Depois que envelheceu, ela só pensa em moças. É o tema do programa de hoje. E agora a gente vai conhecer o Severino, que está com 62 anos e diz. Eu tenho talento para... Eu já tive TPM. Não tem mais? Não tenho mais. Como se livrou? Como? Regina. Como é, Regina? Eu passei da época. Então, é o seguinte... Posso passar de novo? Pode de novo? Eu não quero esse constrangimento nem pra mim, nem pra ela. Era tão gostoso. Era tão gostoso. Era muito gostoso. Sabe que no início, na hora que eu entrou no VT, eu achei que tinha colocado um VT errado da Praça é Nossa? Por quê? Eu achei que era a Velha Surda, você era o Carlos Alberto que ia entrar ali. Mas depois eu vi, põe de novo, depois eu percebi quem era. Põe só o frame. Depois eu vi que era o Roger. Roger, por que você foi lá? O que que estava acontecendo que estava triste, Roger? Eu usava essa armação mais fina, é verdade. Ok. Foram quantos anos no caso de família? Eu entrei em 2004, saí em 2009. Eu sou burro. Por isso que eu não faço a conta. Se eu não souber da data, quero alguém que faça a conta. Se eu souber esse número, eu não estava na TV. Exatamente. Eu não tinha essa cabeça. A gente compartilha dessa situação. Mas foi há uns anos, hein? Isso. O cacete foi bastante. E a Michelle, como que foi parar, hein? Então, também recebi uma ligação, como a Regina. Eu saí da minha antiga emissora, pedi demissão. Qual era a sua emissora? A minha emissora nenhuma, na verdade, né? Emissora dos donos. A Globo. Ah, da Globo. É, eu era da Globo. Fiquei por muitos anos lá. E aí eu pedi demissão. E aí comecei a vir participando de programas aqui. E aí eu fiz, como elenco, gravei o Bake Off Celebridades. Fui convidada para fazer o Bake Off Celebridades. Depois, no outro ano, me chamaram para fazer... Ai, gente, quantas taças, né? Parece que eu sou alcoólatra. Espera aí, viu, gente? Só pode ir disso aqui? Imagina, imagina. Eu não sabia que era segredo. Se você tivesse pedido, eu guardava segredo, né? É, depois a gente fala, senão eu do curso aí. Você vai me dar quantas garrafas depois? Não, só se quiser beber mesmo, só beber. Não, as garrafas. Ah, depois eu mando na sua casa. Obrigada. Na Globo, você bebe a caixão, né? Não podia, né? Não. E aí? Tem umas histórias que a galera bebia, né? Especialmente no Carnaval. Quem bebia? No Carnaval. Quem bebia na Globo? É, tio, estou. Olha só, denúncia. Bêbados na Globo. Não, eu não acredito nisso. Tem bêbados na Rede Globo. Eu não acredito. E a Michelle Barros vai falar. Quem que é bêbado na Globo? Eu não acredito. Então, depois... Cachaça. Já, já. Vocês vão descobrir os alcoólatras da Rede Globo. Não chega mais, a gente se revela. Nove e meia da manhã. De segunda a sexta. Não tem dia santo nem feriado. É tudo ao vivo. Ao vivo. De segunda a sexta. Pode acontecer o que for. O povo aplaude. O povo aplaude porque tem feriado. A gente não vai ter feriado. Estamos felizes? Estamos. Mas é de segunda a sexta ao vivo. Não vai ter nada requentado. Não vai ter nada de ontem. Ao vivo é uma delícia pra fazer. É a melhor coisa que tem. Fazer programa de novo. Dá uma adrenalina. É, dá uma adrenalina. Mas se você errar é pra sempre. Serra é meme. Serra é meme é gostoso. Chico Bárbara ia fazer um gravado também. Chico, tá certo. Vem cá. Mas lá no Chega Mais, vocês já estão no ar já um tempo? Já deu tempo de cometer alguma gafa ao vivo? Poucos dias. Poucos dias. Poucos dias. Poucos dias. Ainda não deu tempo. Ainda não deu tempo de nada, Danilo. Eu não falo nada. Eu prefiro não falar nada. Mas tem umas pautas legais. Mas vai ser legal. Porque eu acho assim, o Chega Mais, ele é um programa que ele é útil pras pessoas. E eu acho que faltava isso na televisão brasileira. Por que que você... Faltava utilidade assim. Eu percebi de uma maneira muito elegante, se é um cara elegante. De uma maneira muito elegante, você tá dizendo que o meu programa é inútil. Não. Não. Não é isso que eu tava falando. Não, eu acabei de perceber. No horário da manhã. Ainda bem que a Regina Valpato tá aqui. Vamos fazer um caso de família? É certo? Não, não, não. Vocês acabam de falar que nós somos inúteis. Obi, obi. Nós não temos utilidade alguma. É, mas quando eu quero dizer da coisa da utilidade, é o seguinte, tudo que acontece no Brasil, acontece na sua ampla maioria de manhã. De manhã o negócio explode. Verdade. Seja lá o que for, explode. Não tem ninguém cobrindo. E as pessoas, de alguma forma, querem ficar de manhã numa coisa um pouco mais leve, mais gostosa, mas principalmente útil. A gente quer bater muito nessa tecla da utilidade, né? Prestação de serviço. Prestação de serviço. Esse é o programa do programa. Útil para as pessoas. Então, a gente vai... A gente sempre leva com leveza esse objetivo, mas prestando um serviço para o público, dando uma informação, dando uma dica, ajudando, seja lá no que for, com moda, saúde. Porque eu tô percebendo a química de vocês é boa. Vocês nunca trabalharam juntos. Mas vocês nunca trabalharam juntos antes. Depois do vinho, então... É, começamos agora, né? E a química de vocês tá boa, tô vendo. Foi um bom trio. Muito obrigado, Daniela. Quem foi no trio tá muito bem. Vocês têm uma... Mérito do SBT, que juntou os três profissionais. Quando a gente já foi colocada, junto eu e a Regina chegamos, antes do Paulo, a gente já sentiu isso. É, já funciona fácil isso aqui. E depois, quando o Paulo chegou, a gente falou a mesma coisa. Nossa, que ótimo. É, parece exatamente isso, que a gente já se conhecia há muito tempo. Legal ouvir isso, porque aqui a gente se detece. É mesmo. Nota-se. É. Nota-se. Ninguém gosta de ver o que eu acho, né? A gente percebe. Até soco no camarim. E a Ana, você tava sempre na Jovem Pan, que aliás, eu adorava o seu programa, sempre tava vendo, mas você tava sempre com umas pedreiras lá. As polêmicas, as pautas pesadas, ia logo de manhã pra você cuidar disso e levar lá pro Brasil, né? E agora você tá em TV aberta. Dá um... O peso da responsabilidade, você sente que é maior, porque tá em TV aberta? Mesmo não sendo um programa tão incisivo como era o Morning Show? Eu acho assim, Danilo, quem me acompanha há algum tempo sabe, assim, o Paulo que já trabalhou no passado no rádio, já fez a televisão fechada? Vai ser o mesmo Paulo que vai estar por aqui. Esse é o mesmo Paulo. Quem é esse Paulo? Eu quero muito que as pessoas, principalmente as senhoras que nos acompanham todas as manhãs, me conheçam um pouco melhor. O Paulo é um cara de diálogo, é um cara que tentou, de todas as formas, um momento difícil do Brasil. Acho que você acompanhou muito a minha trajetória. Muito. Um momento difícil do Brasil, onde as pessoas não queriam conversar, não queriam dialogar, a gente tentava, de todas as formas, colocar pessoas que pensam diferente pra sentar na mesma mesa, bater um papo, conversar, entender as diferenças. Esse sou eu, esse sempre foi um cara mais da mediação, um cara que agora tá na TV aberta e assim, tem oportunidade também de estar ao lado da Michelle e da Regina, que assim, são profissionais, assim, que eu admiro demais. Generoso. Sério, eu admiro muito. Admiro muito. Mas vocês começaram agora, já vocês vão estar brigando. Não, não. De jeito nenhum. Se tiver briga, a sua experiência no caso de família... Se tiver briga, eu levo pro eu acho, boto numa caixinha, jogo no Instagram e a gente viraliza, amigo, porque a gente não perde nenhuma sensação. Porque você é boa. A sua experiência, por exemplo, a sua experiência no caso de família pode ajudar a mediar uma possível briga ou atrito entre produção... Eu acho que pode, mas mais do que isso, agora falando muito sério, tá todo mundo muito empenhado em fazer um bom programa, porque é um desafio muito grande. Não é tradição do SBT fazer esse tipo de programa. O SBT vem aí no movimento de mudar a grade, de dar um frescor. Está todo mundo... Digo por mim, toma a liberdade de falar pelos meus colegas e por todo mundo da produção, por todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, que está todo mundo muito empenhado, muito feliz e muito afim de achar qual vai ser esse DNA. Essa emissora tem um DNA, você achou, mas você sabe que aos poucos a gente coloca o programa no ar e vai ali dando pratos à bola, até entender o que as pessoas de casa querem. O que a gente quer, é claro que a gente quer se divertir e tal, mas mais do que isso, a gente quer agradar quem está em casa. E isso a gente vai ajustando com o avião em movimento. Já deu certo. Eu também acho. Estou vendo, vocês três aqui são ótimos. É muito agradável ver vocês. Obrigado. Eu quero te dar uma dica, Paulo, porque a Volpato já trabalhou na SBT, a Michelle Barros já passou por aqui algumas vezes. Eu fiz o carnaval também. É, então já... O Matias é novato, está entrando agora. Na emissora. Na emissora. Na emissora. Na emissora. Eu quero te dar uma dica de emissora. Preste... Guarde isso. Se você tiver dor de barriga, não use as toalhas. É, Vitor, microondas. Procure um banheiro. E você pode ter uma longa carreira aqui. Cara, é... Guarde isso. É complicado, assim, no início, falar sobre esse episódio. Então eu acho que eu vou... Que episódio? Sobre a questão... Eu não estou entendendo. Vamos falar de carnaval? Eu não estou entendendo. De quem vocês estão falando? Tem a Michelle no carnaval? Cadê? E eu? É o Michelle. Michelle, se uma daquelas pessoas que bebem apareceu no vídeo, só dá uma risada. Você sabe quem é? Só dá uma risadinha. Ele sabe quem é. Não, se... Não vai precisar falar nada. É. Se uma daquelas pessoas da Globo que bebem apareceram no vídeo... Eu não sou X9. Segurou o riso. A única que não sabe é que sou eu. É mesmo? Ele sabe também. Porque ela já me contou aqui. Tá sério. Olha aí, ela riu. Ela riu. Isso pra mim já disse muito. Começa com P. Ai, ai, ai. Ponto para o Roger, que tinha acertado. Boa. Ponto. Aqui, a pessoa que bebia era eu. Pera aí. Agora, pera aí. Isso acabou de chegar aqui. Isso eu não sabia. O quê? Tem gente aqui do Chega Mais. Que tem um perfil... E tem um perfil no OnlyFans. Gente, como é que tá no OnlyFans? É essa que nos fala. Não, não é possível. É você? Sim. Ganhei dinheiro. Ganha dinheiro no OnlyFans? Eu também achava que era fake news, mas ela falou que ganha. Eu quero entrar no OnlyFans. Entre. É só fazer a conta. Será? O que que você vai postar no OnlyFans? Mas o OnlyFans... Ah, eu quero pegar dicas com quem tá lá. Pois não? Hã? Pois não? Mas você tirava tudo? Faz o Danilo. Eu mostrava os pés, gente. Ai, como vocês são. Olha pra cabeça do povo. Mostra os pés. A cabeça do povo. Mas você tira tudo nos pés, o pé fica sem meia? Que isso? Vocês não vão acreditar... Você tira meia? Vocês não vão acreditar o que as pessoas gostam de ver. O que as pessoas gostam de ver? Chuta. Chuta os peitos do pé? Chuta a unha. O dedão. Eu acho que é calo. Calo? Não sabe nada. Não sabe nada. A sola do pé. A sola do pé? A sola da tesão? Não sei. Eles gostam de ver a sola. O resto é por sua conta, amiguinho. Mas dá uma graninha boa do pé? Mas seu pé é bonito, então. Eu não acho. Não, mas peraí. Se você tá lá, as pessoas pagam. Eu não acho. É bonito. Mas tem gente que gosta também. Mas falando sério. Eu quero mostrar de graça agora. Mas não vai mesmo. Mostra de graça. Mas não vai mesmo. De graça. Não vai. Mostra de graça. Vamos liberar esse pé de graça. Não me peça pra fazer de graça. A única coisa que eu sei fazer cobrando. Tá bom. Tira daí. Pode tirar. A hora que ela estiver desocupada... A hora que a Volpato... A hora que a Regina Volpato estiver desatenta... Dá um close no pé dela. É ruim, hein? Dá um close no pé dela. A hora que ela estiver desatenta. Ai, que sofá gostoso. Que sofá gostoso. Nossa. Mas sabe o que eu queria que você desse dicas? Porque tem gente que trabalha aqui, que eu não vou dizer o nome. Mas trabalha na produção, se chama Melissa. Ela está... O pé é feio? Não, ela está com o pé bonito e está querendo ganhar dinheiro com o OnlyFans do pé. Ela estava pedindo dicas de nome do OnlyFans, né? O diretor sugeriu o pé de mel. Pé de mel, bom. Mas já tinha. Pé de mel. Já tinha. Ela botou pé, ponto mel. Eu falei pé de moleca. Pé de moleca. Podia ser pé, ladinha. Pé ladinha. Pé ladinha, bom. O nome vai ficar no seu OnlyFans, Melissa? Mel chulé. Pé de mel? Mas eu vou falar uma coisa. Dá umas dicas para a Melissa. Eu sou super curiosa. E quando eu descobri que tinha essa plataforma, que lá nos Estados Unidos era uma plataforma para aproximar fãs de ídolos, eu falei, mas que ideia interessante. Vou lá. Mas o pé aproxima? Minutinho. Só que aí, só que aí o que aconteceu? As pessoas não queriam isso. As pessoas queriam outros conteúdos do corpo. Eu falei, pé, corpo, eu vou colocar lá para saber como é que funciona. E aí fiz para saber como funciona. Descobriu? Descobri. Ganhou uma grana. Descobri, ganhei uma grana. Descobri, ganhei uma grana. E me retirei, porque eu fui pela curiosidade. Ah, você entrou e saiu? Não, não está mais lá. Ah, qual é? Que pena. Agora dá para voltar a ganhar grana. Não, então dá para mostrar o pé. É. A Michelle. É, Rachel. Mostra o pé da Michelle, Danilo. Mostra o pé da Michelle. Não, eu nem ganhei dinheiro ainda. Eu quero mostrar o da Volpato, porque... Está cotado. Está na cotação. Está espertíssima no lance, amigo. Eu quero ver aí se você... O Vopato, você tem experiência com o OnlyFans de pé? Eu quero ver se você acerta de quem esse pé. Ai, Jesus. De quem que é esse pé? Nossa. Os dois são da mesma pessoa? Olha. Ah, mas esse aí está muito fácil. Sério? Agora, esse pé faria sucesso no OnlyFans? Tem que ver a sola. Tem que ver a sola. No OnlyFans, você entra de sola. Vou dar uma dica. Esse pé é de alguém que está aqui, ó. Eu ia falar que é do Roger. Eu acho que é do Diguinho pelo tamanho. Tamanho, você acha que é do Diguinho? Roger Diguinho. Eu ia achar que é do Diguinho também. Michael Jordan. Não, é do Diguinho. Não, é do Diguinho esse pé. Erraram. É do... Põe de quem que é? Do Igor Guimarães. Igor! Ah, é Igor! Igor! Põe o próximo pé. Quero ver se vocês acertam de quem é esse pé. Pé de coco. É açaí, pé de açaí. Tira daí que eu já entendi a brincadeira e não gostei. É pé de palmito. Isso não tem graça. Esse é o pé, né, Nínia? Tem graça assim? Mostra de novo aí. Não tem graça, não. Açaí, eu achei que é açaí. Põe um outro pé. Eu quero o pé de alguém da banda. Vamos ver de quem é esse pé. De galinha! Pé de galinha. Pé de galinha. De quem é esse pé? É do Roger. Esse é do Roger. É do Roger? Acertou. Esse pé é do Roger. Pé de galinha. Agora eu quero um pé de alguém que tá naquele canto. Vai ter que saber de quem é. Põe aí. Bora ver. É boi. É boi. É boi. É boi. O outro era mais parecido. Quem que é esse pé? Galinha agora é crime, viu? Pô, velho, eu vi agora. Palhaçada, hein, bicho? Pô, mas calma. Alguém falou de quem é o pé? É, mas calma que é o único abeso aqui. As unhas estão bonitas. As unhas estão lindas. Vamos lá ao lado positivo da coisa. Mas não mostra a sola, né? Não mostra a sola. O povo não sabe. Eu vou pôr uma foto de alguém que tá aqui. Põe de verdade o pé. Quero ver se eles acertam. Último, vai. Pra acabar com essa graça. Vai lá. De quem é esse pé? De alguém que tá aqui. É da Mel. Da Mel? É da Mel? Quem é Mel? A Melissa é que quem abriu OnlyFans ali. Vai do pé de mel? É o pé de mel. Põe na tela de quem que é esse pé? É da Juliana. Ô, Regina. Você? Você sabe tocar piano. Seu pé albino? Seu pé albino? Aliás, a primeira profissão, a primeira profissão que eu quis ter na vida era de pianista. Pianista? Toca todo dia? É de muauque? Há muito tempo que já eu não pratico. Mas se você hoje sentar no piano pra tocar, você não esquece nada. Não esqueço nada e faz parte do meu projeto pra esse ano é voltar a ter aulas regulares de piano. Mas olha só que interessante, porque o Paulo toca violão e bateria. Então, e a Michelle canta. E aí, isso que eu ia falar. A Michelle canta. Fazer a banda, né? Vocês têm um trio aí. Você encanta, você encanta. Quanto a isso, eu não posso nem cantar. Michelle canta. Encanta. Volpato no piano. Matias no violão ou bateria. Não, mas eu coloquei, eu coloquei, eu tô fechando com preparado o vocal pra eu cantar de uma vez por todas, porque eu não canto, mas eu vou cantar no futuro. Eu prometo, já tá prometido aqui, eu vou fazer aula. Você canta, não canta? Quer fazer aula? Vou. Você incomoda falar que você parece a Cher? Não, eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Eu também parei a sua maga patológica. Não, a Cher. Ela tá bem satisfeita. Será que linda? Ó aqui, ó. Ela gostou bastante, Danilo. A mortícia. Já me fantasiou também de mortícia. É, mas aí é porque a Cher parece a mortícia, não porque você parece a mortícia. Você parece a Cher e a Cher parece a mortícia. Boa. Agora, pessoalmente, eu não achei você muito parecida com a Cher. Você parece você. Mas, por exemplo, quando a gente vê aquele vídeo do Vinheta do Carnaval, do SBT, você tá muito parecida. Na TV parece mais. Pessoalmente, na TV parece mais. Na TV parece mais. Exatamente. Já, já, eu vou pedir pra você se produzir igual a Cher e eu vou dirigir um videoclip seu pra ver se fica igual. Não, já tá combinado. E aí eu vou pedir, eu vou pedir pro Paulo Matias e pra Regina Volpato me ajudar na direção. Já, já. Claro. Ficou o maior prazer. Tá bom? Tá bom. Chega mais, começa que horas? Nove e meia. Vai até? Ó. Até uma e meia, quatro horas de programa. Realmente, amanhã inteira, hein? Até um pouquinho da tarde, né? E pega o almoço, né? Depois é meio-dia, tarde. Conta mais, Rê. Vai ter almoço? Vai ter almoço. Vai ter um negócio legal. Quando o almoço for bom, me convide. A gente pode pensar nisso. Todo dia vai ser bom, pode ir. Tá, mas chamando uma segunda ou terça que eu já venho. É uma troca, né? Legal. Eu vou, levo o vinho. O cardápio da semana. Mas vocês cozinham? Como é que é? Então, tem uns chefes convidados, tem algumas pessoas que a gente traz também. Mas se precisar, eu sei cozinhar. Ela sabe cozinhar horrores. Se precisar, eu sei cozinhar. E o Paulo sabe fazer churrasco. Eu já comi churrasco do povo. Meu negócio é churras, meu. É, ele sabe fazer churrasco. Adoro churrasco. Adoro, adoro. Eu sou uma ótima faxineira. O negócio é churrasco. É mesmo? Eu sou uma ótima faxineira. Mas gostar de cozinhar, não sei não. Não gosto, não. Quem viu até no Bake Off Celebridades viu até que eu derrubei o bolo. Você derrubou o bolo? Eu derrubei. Põe aí a Michele. Olha só, tanta gente passando fome na África e ela pega um bolo e derruba. Vamos ver. Caiu, caiu o bolo. Tombou. Bati na bancada, Jesus. Eu tô rindo de desespero, meu filho. E aí, o que a gente pode fazer? Eu vou entregar assim, ó. Vou limpar aqui. Então corta os morangos, contorna os moranguinhos, pelo menos. A Michele, você derrubou o bolo. Mas eu reaproveitei. Você viu ali que eu reaproveitei? Eu catei. Mas foi de propósito? Não. Sem querer. Não. No inconsciente. Não. Aquele negócio é muito sofrimento, gente. É muito difícil. Eu vou dedurar mais. Meus parabéns pra todas as confeiteiras e confeiteiros do Brasil inteiro e do mundo. Porque é trabalhoso e merece aplausos. Muito bom. Eu vou dedurar a Maísa. Porque ela não trabalha mais aqui. Não tem como ela ser demitida. O que ela fez? No Bake Off. Eu tava lá. E aí, tava demorando a gravação. E eu falei pra Maísa, vamos fazer um bolo ruim pra ser eliminado e embora pra casa. E ela fez? Foi estratégico. Eu também, né? A gente fez. A gente queria ir embora. Não tava mais aguentando. Ah, não. Tava cansado, né? Tava duro, né? A Maísa falou, eu já tô no meu programa. Foi, eu também já tô no meu. Já participamos. Já vamos pra você. Vamos embora. Não, e tem outra também. Uma vez que eu fui com ele, simplesmente ele foi me tacar uma panela, acertou numa atriz da Tiquititas. A Maísa foi para ela e eu falei. Era pra acertar você. Foi, sim. E daí ela falou, desculpa se é seu chefe, mas é um filho da puta mesmo. Vem cá, mexe, mexe, mexe com as mãos. Vamos lá. E eu fiquei, tudo que ela falou que é meu chefe. Ainda bem que eu não tava nessa edição, né? Vai que sobrava panela. Agora, veja que loucura. Já tem alguns minutos que eu falei isso e a Regina Volpato ainda está escondendo os pés. Eu percebi isso também. Ela não vai sentar de novo. Pense numa pessoa focada. Você faz ioga? Pense numa pessoa focada. É posição de ioga isso aí. Pense numa pessoa focada. Você consegue ficar horas nessa posição. Como é que foi pra você sair do jornalismo, de rádio e apresentar um programa que é mais... O Caso de Família é mais do que um programa. O Caso de Família é uma bandeira, né? Tem em vários países, né? Eu gosto muito da Cristina Rocha. Sem dúvida. Ela é excelente, adoro ela. Concordo. Mas o seu... Cada um tem o seu próprio estilo, mas o seu estilo de apresentar o Caso de Família tinha uma elegância. Às vezes acontecia uns puta barraco, você tava elegante. Claro. Eu acho assim, isso é a conduta da minha vida. Não dá pra rir de quem tá sofrendo. E pra mim era muito claro que as pessoas estavam lá em sofrimento. Tinham temas muito engraçados. Aí a gente ria, rolava de rir. Tinha uns temas que era palhaçada. A plateia ria junto, também era muito gostoso. E eu gravava três por dia. Cansativo. Quem não tá na TV não sabe como é cansativo. É, muito, muito. Acho que você só chegou aqui a hora que o programa começou e foi embora a hora que acabou. A gente chega aqui seis e meia, seis horas da manhã aqui no SBT, todo dia pra fazer o programa, né? Eu tô na terceira entrevista, é minha quinta garrafa de vinho. Pois é. Tá muito difícil isso mesmo. Eu chego na hora que começa mesmo. Você chega na hora, come sua batata, vai embora e rala o peito. Aliás, eu com inveja da Juliana, gostaria também de trabalhar no Chega Mais, precisar de um Louro José, alguma coisa assim. Uma ave. Uma ave. É, o papagaio do Iguinho. Meu sonho é ficar de joelho quatro horas com a mão pra cima, assim. Ô, Michele Barro. Olha que legal. Fazendo um papagaio repetindo tudo, né? É, não é? É gostoso. Vamos pensar, vamos levar essa proposta? Eu acho que é uma proposta, viu? Ô, Michele, você é de Alagoas. Eu sou de Alagoas. E como que você veio parar na televisão? Então, eu sempre fui no Caxias no estudo. E eu venho de uma família humilde. E eu, assim, estudo era muito fundamental pra mim. Eu sabia que eu só conseguiria mudar de vida se eu estudasse. E aí eu falei, vou fazer medicina. Desde sempre achei que eu queria fazer medicina. Aí, às vésperas do vestibular, eu assistia um vídeo, porque eu sou uma pessoa leonina, né? Aí eu... Nasci em agosto? Eu nasci em agosto. Aí eu falei, gente, se eu fosse fazer medicina, eu vou fazer uma cirurgia. Eu não vou ficar só no consultório. Aí eu fui assistir um vídeo de cirurgia, de neurocirurgia. E aí eu desisti. E aí eu trabalhava em shopping. Eu era vendedora de shopping. E eu gostava muito das revistas de moda. Eu lia muito. E aí eu falei, bom, então vou fazer jornalismo, porque eu vou escrever sobre moda. E eu nunca escrevi sobre moda. Nunca trabalhei com moda. Mas começou assim. E aí eu engravidei muito cedo com... Engravidei com 18 anos, tive meu filho com 19. Ele fez a faculdade comigo, de jornalismo. E aí eu precisava trabalhar, ganhar dinheiro. Então eu bati a porta lá da filiada da Band pra estagiar. Eu não ganhava. Eu só trabalhava. E depois eu fui ser estagiária na TV Educativa. Que aí eu podia ser repórter enquanto eu era estagiária. E aí virei apresentadora, repórter, e fazia tudo. Enfim, essa é a vantagem de você estar num lugar pequeno, sem muitas pessoas. Mas foi assim. Que legal. Foi metendo as caras. Foi. Foi indo atrás do que você quer. Trabalhadora. Quem aqui já falsificou o atestado médico pra viajar? Eu sei que alguém fez. Olha só quem tá aí. Ela de novo. É bom que a Regina já se identifique. É eu mesma. Assume mesmo e dane-se. Falsifiquei. É difícil? Porque eu quero falsificar, que às vezes eu quero... Mas então, eu tava grávida. Minha filha tá com 26 anos. Na época era fácil. Na época era você pegar uma caneta esferográfica e... Era mais fácil. Eu precisava viajar pra trabalhar. E aí já não tava dando... Sei lá. O médico deu um atestado. Eu não sei se... Eu fiz um zero, alguma coisa que eu fiz. E ó... Eu trabalhava no Rio na época. Voltou mais uns dias, né? Mas você é de onde? Eu nasci em São Paulo, mas cresci no interior. Eu sou caipira. Caipira. O Paulo Matias é de São Paulo mesmo. São Paulo. Sou de São Paulo. Aqui, meus pais... Que lugar, hein? Sou daqui mesmo, da Zona Oeste de São Paulo. Meu pai é de Santo André. Minha mãe é daqui de São Paulo. Meu pai é de Santo André? Meu avô é libanês e meu outro avô é português. Então... Que mistura maluca. Tem uma mistura meio maluca, hein? Que lugar lá de Santo André é teu pai, não sabe? Eu jogava futebol. Cara, ele é ali da São Bernardo, Santo André, da Pauliceia ali. Sei, sei, meio divisa lá. Eu quero ver a caixa da avô Pato. Cadê? Cadê as caixinhas? Minha caixa... Eu, 31. Padrasto, 46. Moramos juntos, tivemos relação arrependida. Conto para minha mãe? Conta. É o meu ficante, que era o meu marquês de Rabicó. Mas tá parecendo uma floresta. E agora? Agora, você quer... Digamos assim, você quer... Você também quer oferecer o seu marquês de Rabicó para o seu ficante? Primeiro ponto. Segundo ponto, para você se sentir mais confortável, repila. Isso foi uma ação comercial. Isso foi uma ação comercial? Isso foi uma ação comercial. De quem? De um lugar que faz depilação a laser. Ah, é? Ah! Sensacional. Tirar o negocinho de lá. E aí, mas que marketing bem feito, porque eu achei que era verdade. Tá aqui hoje. Não, mas é verdade. Tá aqui... A pergunta era verdadeira? Era verdadeira. Ah, você estava respondendo sobre depilação. Puxa vida. E as pessoas param na rua e te perguntam sobre isso? Menino, no carnaval, bateria rolando. Ah, eu preciso fazer uma pergunta e câmera na minha cara e fazem as perguntas. Eu acho o máximo. Porque eu só falo o que eu acho, de verdade. Eu só falo o que eu acho. Coisas que são, que eu acho que são mais sérias, ou que precisariam de uma... De um parecer, ou de alguma coisa mais especializada, mais séria, que eu não tenho gabarito pra fazer. Porque eu não sou psicóloga, não sou advogada, nada. Eu não respondo. As pessoas acham que você é... O Danilo fez clareamento. Você acha legal, por exemplo? O que que se faria? Pergunta na casinha da Rio. Clareamento nos dentes? Não parece. Não, não, não. No rabo e cola. Não, não. No rabo e cola. Não fez, não. Porque eu não percebi nada. Vem cá. E tô com a família, né, gente? As pessoas acham que porque você fez casos de família, você é meio psicóloga. Psicóloga. É, eu não sou, eu não sou psicóloga. E você, Paulo? O pessoal para na rua pra pedir opinião política? Porque você, durante muito tempo, ficou na Jovem Pan, fediando debates. As pessoas, às vezes, me param na rua pra eu tentar resolver algum conflito delas. Que elas acham, de alguma forma, que eu sou um mediador. Você é um pacificador. Que eu posso, de alguma forma, resolver a treta, entendeu? Aí as pessoas, às vezes, me param e falam isso, relatam e tal. E todo mundo sempre pergunta, como é que você conseguiu ficar calma em momentos daqueles e tal. Quantos tênis você tem em casa, hein? Tênis? Tênis, eu sou colecionador, né? Ah, é? Sou colecionador de tênis. Tem tênis pra caramba. Uma pessoa mostra a sola, o outro coleciona os tênis. Eu não mostro a sola. E você vai mostrar o quê? Então. Vou mostrar a Cher daqui a pouco. A Cher! Já, já, a Michelle vai mostrar a Cher aqui no programa. Já, já. O que eu quero saber, Paulo? Eu sei que você tem um monte de tênis. Mas por que você escolheu esse pra vir aqui? Por que eu escolhi esse, cara? Eu acho assim, o tênis, às vezes, ele é interpretado de uma forma um pouco errada, assim. O tênis, pra muita gente... Por que você tá rindo, Michelle? Eu já tô dando desculpa. Não, não, não. Calma, eu vou explicar, meu. Michelle tá rindo da sua cara, irmão. Não, não. É que eu acho assim, cada tênis tem a sua história. E esse tênis, pra mim, foi um tênis muito importante. E ele foi, de alguma forma, um, sei lá, um prêmio que eu consegui num determinado momento da minha vida. E tá aqui, junto com vocês, pra mim, é uma realização. É uma realização, então eu coloquei ele, que tem uma representação legal. Obrigado. É um tênis importante. Os tênis, os tênis são legais porque eles têm histórias, entendeu, por trás. Eles têm, cada um tem uma história por trás. Ele representa... Não tem o seu caminho. Não, eu acho que ele representa um pouco da personalidade das pessoas, entendeu? O tênis, ele é uma representação da personalidade. Eu que só tenho um tênis, que é um All Star preto. Ele representa a tua personalidade, com clareza, assim. Surrado. Com clareza. Ou seja... Velho e sujo. Não, velho não. Bem surrado. Velho não. É, passada. Vintage. Velho não. Sugar Dead. E se eu pedir pra a Avopato pôr o seu tênis pra gente... Não, porque aí ela vai mostrar o dedo, né? É por isso que eu queria só que ela descesse o pé. Ah, entendi. Agora, aquele tênis todo suado. Por agora. Passaram, né, uns prezinhos... Mas outro dia eu vi que você deu alguns tênis e você deu embora, ou eu vi errado? Como assim? Você não fez uma doação de alguns tênis? Eu faço às vezes e também, assim, pra quem é colecionador, o mercado de tênis a gente troca e vende, né? Então, você vai girando. Vocês empinham um tênis em cima do outro e tenta virar no bar? Vai girando, vai girando, vai girando. Ah, que legal. Mas é um mercado que cresceu muito aqui no Brasil, Danilo. Muito. Bastante, assim. Há 10 anos a gente não tinha o tamanho que existe hoje da cultura sneakerhead aqui no Brasil. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora, em primeira mão, a unha da Volpato. Olha só. Olha aí como é a unha. O resto se apagando. O câmera ficou de tocaia. A hora que eu fui aplaudir, ele passou de novo. Eu vou pedir pra Michele se preparar. Ah, gente, calma. Eu vou pedir pra Regina Volpato, pro Paulo Matias. Eu só sei aquela frase do You Believe, Love, Love, Love. O que a gente tem que fazer? Vocês vão me ajudar a dirigir. Não, no clipe. A gente vai se preparar, pra depois ter o clipe. O clipe da Cher brasileira, tá? Vamos fazer um intervalo rápido, enquanto a Michele Barros se prepara e a gente volta já, já. Não sai daí. A gente vai se preparar, né? Estamos de volta. Voltamos. Para, voltamos. Estamos de volta. Estamos de volta. Para, não sei. Tá com mau contato isso aqui. Estamos de volta. Eu tô aqui, já vestido de diretor. Porque eu prometi, e vai acontecer. Nós vamos dirigir, digo no plural, porque a Regina Volpato e o Paulo Matias vão me ajudar a dirigir Michele Barros, a Cher brasileira. Vamos fazer um videoclipe de verdade? Estão preparados? Você já dirigiu alguma coisa, Regina? Meu carro. Só seu carro. E você, Paulo Matias? Eu também, querido. E a churrasqueira, né? E a churrasqueira. Você dirige muito bem a churrasqueira? Somente. Tem o talque churras ainda? Opa, tamo lá. Taca lá direto. Fila forte, fazendo umas picanhas, né? Você gosta, né? Eu adoro. Já fui lá duas vezes já. É o talque churras. Procura lá no YouTube, lá. Paulo Matias, talque churras. Você tem canal no YouTube? Eu tenho. Qual que é? Regina Volpato. Tem Instagram, Regina, underline Volpato. Tem tudo. Olha, eu vou pedir agora o clipe da Cher. Eu ia falar a Michelle Barros, que uma já vira igual a outra. Dá o clipe da Cher, que é isso que nós vamos fazer aqui. Cadê? Põe aí. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough, no. Olha, a gente vai colocar a Michelle Barros dentro desse clipe, mas propriamente falando, nessa cena aqui. Põe aí. Como vocês podem ver, a Cher já tem mais de 58 plásticas no rosto. Que não é o caso da Michelle Barros, que é muito jovem, muito bonita, muito elegante, mas é parecida com a Cher, jovem. Só que eu tô reparando agora, tem duas pessoas lá no fundo do clipe. E a gente tem duas pessoas no sofá. Ótimo, ótimo. Eu vou pedir pra vocês irem lá participar. Claro que ia sobrar, né? Por favor. Obrigado. Eu vou dirigir daqui, eu sou o diretor. Onde a gente fica? Em cima do tablado. Por favor, Gina Gopato, Paulo Matias. A Regina tá de rosa, põe de novo o frame, cadê? Olha lá, aquela pessoa no clipe tá de rosa, então fica desse lado aí. Aqui? Do outro lado, do outro lado. Isso. E o Paulo Matias, a outra pessoa está só de cueca. Então, mas o Danilo, eu não tô... Eu ia falar. Não, eu não tô vendo a outra pessoa. Existe a necessidade mesmo disso? Não, aquele close. O clipe é assim, tem figurante que não aparece, vai fazer o quê? Vamos lá, Paulo Matias agora vai se posicionar. Muito bem. E agora falta a estrela do clipe, Michel! Eu vou pedir pra Michele Barros se posicionar. Vai mais pra trás. Aí mesmo? Aí, tá na posição... Eu vou pedir pro Paulo Matias descer do tablado. É, o pessoal... Agora na... Isso, vai ficar melhor. Isso. Iluminação na Vô Pato e no Matias, por favor. Iluminação do clipe... Não é essa. Vocês tão cortando o Paulo... Ó, pela... Ó, por favor. O Paulo Matias pôs o melhor... O Paulo Matias tá com o melhor tênis dele. Ele... Tem como pôr o pé na cabeça? É, o Paulo Mat... Puta merda. Alfonso... Aê, Paulo Matias! Vai mais perto da Regina Vô Pato, por favor. Chega... Aê! Chega mais! Chega mais! Chega mais! Boa! Michele Barros tá pronta? Nascida pronta! Boa! Câmera ação! Boa! Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no But I'm not so... Muito bem! E corta! Corta! Temos o clipe, mas antes eu quero agradecer a todos vocês pela excelente audiência. Muito obrigado! Quero falar também pra vocês... Olha só, pessoal, amanhã, das nove da manhã até uma e meia. Nove e meia! Nove e meia até uma e meia. Nove e meia até uma e meia. Das nove e meia da manhã à uma e meia da tarde tem... Como que é? Chega mais! Chega mais! Chega! Chega mais amanhã. Vai acordar? Você vai se informar, você vai se inteirar, você vai passar a sua manhã e seu início de tarde na presença desses seus amigos aqui da televisão. Tem chega mais amanhã. Muito obrigado. E agora, vamos encerrar o programa com a versão editada do clipe da Michelle. Vamos lá! Aê! 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 Aê!